2 bananas caturras bem maduras, 2 ovos, 1 copo americano de óleo, 400 ml de leite integral, 2 xícaras de açúcar bem cheias, canela em pó, 4 xícaras de farinha de trigo. Vamos lá, eu untei as formas com óleo e farinha de trigo, o restante ponteio sobrou, eu joguei aqui dentro do ratificador, como vocês podem ver. Então agora eu vou acrescentar os ovos, o óleo, o açúcar, o leite, as bananas. Como elas estão bem maduras, é só partir no meio. Vamos colocar mais ou menos umas 12 pitadas de canela em pó. Agora é só bater, deixar bater bem. Depois de ter batido bem, vamos despejar com uma bacia. E agora vamos colocar as 4 xícaras de farinha de trigo com fermento, tá gente? A farinha de trigo é com fermento. Coloquei nessas duas vasilhas aqui, só pra mostrar pra vocês, mas tem 4 xícaras no total. Agora vamos misturar bem, é uma mistura homogênea. Depois de ter misturado bem, vamos colocar dentro dos tabuleiros, gente. Lembrando, gente, não estou enchendo no tabuleiro muito até em cima, tem que deixar um espaço pro bolo crescer, pra ele poder ficar fofinho. Quando a gente coloca muita massa no tabuleiro, ele não cresce o suficiente, ele fica muito compactado. Então ele chega a ficar meio durinho e não fica tão fofinho. Esse é o segredo do bolo fofinho. Vamos colocar o mesmo tanto e prontinho, gente. Agora vamos colocar no forno, meu forno e esse da Vico. Vamos colocar na temperatura de 180 graus. O forno, gente, já está pré-aquecido, tá? 180 graus, que a câmera tá pegando foco. Eu deixei ele pré-aquecido por 5 minutos, tá? Em 230 graus, pra ele ficar bem quentinho. Agora eu vou colocar na temperatura certa, que eu quero assar. Coloquei ele certinho pra assar tanto em cima como embaixo. E vou deixar por 40 minutos. Prontinho. Tá vendo a distância? Eu deixei uma distância bem grande da massa, até em cima do fio, pra poder crescer, desenvolver bem o bolo. Vamos deixar assar por 40 minutos agora. Prontinho. Depois de 40 minutos, o bolo assado. Olha como é que ele ficou bem moreninho. Estou partindo aqui pra vocês, ele ainda está morno. Fui gostoso comer no morno. Vai sair até um fumacinho na hora que eu colocar no prato. Vocês vão ver. Então, eu vou colocar nesse pratinho aqui. Eu tiro com o garfo mesmo. Ó, a fumacinha saída, gente. Que delícia. Super fofinho. Até desmancha porque ele está bem quentinho. Olha como ele está lindo. E ficou fofinho. Só de passar o garfo dá pra ver a consistência. Como ele está fofinho. Isso é porque ele está quente. Quando ele esfriar, gente, ele fica bem mais fofinho ainda. Olha que delícia, gente. Vou partir o outro também pra mostrar pra vocês que vai ficar do mesmo jeito. Eu fiz em formas diferentes, mas ficou do mesmo jeito. Ficou um pedacinho na forma ainda porque ele está muito quente. Vamos esperar esfriar. Está morno pra quente, né, gente? Está saindo até um pouco de fumaça. Mas vocês podem ver que está na mesma forma. Do mesmo jeito, gente. Super fofinho. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, gente, ensinando a fazer bolo de chocolate, broa. Vários tipos de bolo. Depois vocês olham lá no canal. Olha como ficou fofinho. Pois é, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscreverem no canal pra quem é um inscrito. Compartilhem também esse vídeo com os amigos nas redes sociais. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.